E o projeto de extensão Moda em Produção da Universidade Fevale atende desde 2008, em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social, ensinando o artesanato como forma de inseri-las no mercado de trabalho. Os encontros acontecem nas quintas-feiras no Ateliê Livre da Fábrica da Cidadania do Baio Canudos. O projeto dura o ano todo e atende cerca de 15 participantes toda semana. A Fábrica da Cidadania é um dos nossos parceiros mais importantes que tem, porque foi aqui que iniciou o projeto, aqui em Canudos, e se expandiu de uma forma que agora a gente está nesse espaço, a gente atende todas as quintas-feiras, onde a gente aproveita o material disponível, seja por doações, por apoio às empresas, a própria fábrica consegue esses contatos também. A cada aula as alunas aprendem a produzir uma nova peça ou uma nova técnica de costura. Aqui elas têm a oportunidade de aumentar a renda e a fazer novas amizades. A gente tenta sempre iniciar e finalizar naquela tarde mesmo, porque daí elas podem ir treinando com aquele protótipo, elas podem ir replicando em casa e aí na outra quinta-feira elas já tentam um novo ensinamento. Daqui a pouco, se é algo mais elaborado, dura duas aulas, mas a gente sempre tenta fazer em uma só aula, e aí elas podem depois exercitar durante a semana, e aí na outra elas podem inclusive já trazer esse produto finalizado, talvez fazer outros até, para um exercício, porque tem muitos que só na prática mesmo, né, que elas conseguem. E aí sempre com o auxílio das bolsistas e das voluntárias. Mária é dona de casa e ganha uma renda extra como artesã. Com o projeto teve a chance de ampliar o seu negócio e produzir produtos utilizando diferentes materiais. Eu estou desde 2011 aqui e passaram para mim que tinha muita coisa nova para poder aprender, e eu me interessei nessas coisas novas, porque quem faz essas coisas, assim, eu gosto sempre de novidade para criar. Porque cada aula tem coisa diferente, se eu não venho naquela aula eu perco aquela oportunidade. A gente faz amizade, conhece mais gente, né, e aprende também, para levar para o futuro, apesar de que, né, a gente leva para o futuro, vai ser muito legal. E é muito bom, até a quinta que não tem a gente sente falta. Bolsas, aventais, almofadas, chinelos e o que mais a criatividade sugerir. Tudo produzido com muito carinho pelas mãos das alunas. Aqui a Marilene está preparando uma nova peça, né, Marilene? Tem uma nova peça. O que que tu está fazendo aqui? É uma capinha de térmica, tecido e feltro. Daí tu monta, daí tu faz uma tela C, põe as fitinhas, daí tu... Tem todo um processo antes de ficar assim, né? Todo um processo, tem que costurar ela na over, fecha ela na over, depois tu faz uma tela C, passa o viés e daí só as fitinhas estão prontas. No projeto Moda em Produção, são as alunas que ditam as tendências. Tchau, 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 tchau.